Nesse período de pandemia, a situação financeira da população tem se agravado a cada dia e isso impacta diretamente em diversos segmentos da vida. Com relação à pensão alimentícia, não é diferente, mas as dificuldades financeiras não isentam os pais ou responsáveis de pagar o benefício. Acompanhe, a reportagem é de Valéria Noronha. A pensão alimentícia está entre os processos mais realizados pela Defensoria Pública do Estado. E com a crise gerada pela pandemia, muitas são as dúvidas em relação à solicitação, pagamento do benefício e punição aos devedores. De acordo com a diretora civil do DP Piauí, agora os atendimentos são feitos de forma virtual. Nós estamos utilizando o WhatsApp, os telefones e o e-mail para que haja facilidade de acesso à Defensoria. Então, a pessoa envia a documentação, ela é atendida por nossos atendentes do primeiro atendimento e é dado todo o encaminhamento, assim como passadas as informações necessárias para que ela seja orientada. Durante a pandemia, as solicitações de pensões alimentícias não diminuíram da Defensoria Pública do Piauí. Somente de março de 2020 a abril deste ano foram mais de 1.500 pedidos. As dificuldades financeiras enfrentadas pela população, especialmente a mais carente, têm sido utilizadas como argumento para o não pagamento da pensão. Mas a diretora civil destaca que mesmo se os genitores estiverem desempregados, não estão isentos de cumprir sua obrigação de pagar o benefício. Inclusive, argumenta que poderão ser feitos acordos para o cumprimento da decisão judicial. Ela vai depositar pelo menos o mínimo que ela consiga dentro da realidade e providenciar automaticamente e ingressar com a ação de revisão de alimentos. Antes da pandemia, os alimentantes com atraso de três meses de pensão poderiam ser presos ou ter os bens penhorados. A doutora Sheila afirma que por conta da lei de 2020, que regulamenta o período emergencial, as punições foram modificadas, como por exemplo, a prisão em regime fechado agora é convertida em domiciliar. Por isso que é tão importante as partes, às vezes, chegarem a um acordo e a um consenso, para que não haja qualquer privação, às vezes, em relação à liberdade dessa pessoa e aos direitos dela. O consenso entre as partes hoje, assim como prevê o Código de Processo Civil, ainda é o melhor caminho para enfrentar essa crise juntos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.